Maria, filha do Teu Filho, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, Virgem da Maravilha. Maria, Tu, a criatura, que destes a luz, o Criador, Tu és a serva que concebeu o Senhor. Maria, filha do Teu Filho, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, Virgem da Maravilha. Maria, feita de terra, Tu és a gloriosa, gloriosa imagem do Céu. Maria, filha do Teu Filho, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, Virgem da Maravilha. Maria, sendo a pequena, Tu és a mulher sublime. Maria, filha do Teu Filho, Mãe Nossa, Virgem da Maravilha. Maria, filha do Teu Filho, Mãe Nossa, Virgem da Maravilha. Maria, filha do Teu Filho, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, Virgem da Maravilha.